Nós temos acompanhado a situação mundial. Muitas, muitas mudanças a uma velocidade assustadora estão acontecendo hoje. As escalas de valor estão mudando totalmente e que está afetando severamente a maneira desta geração pensar. O inimigo quer impedir que a sua vida seja para o plano de Deus. Não é só uma vida isolada, alheia ao plano de Deus. A sua vida é para o plano de Deus.